Este clima de calorão, gente, que nós precisamos valorizar e cuidar das nossas árvores, né? Pois é, ela é responsável pela absorvição do calor, mas o que vemos é o contrário, né, gente? Infelizmente, muitas árvores antigas e até centenárias aqui em Três Lagoas estão caindo com o vendaval. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esta questão. Elas são responsáveis pela absorção do gás carbônico e também pela regulação da temperatura. As árvores têm um papel fundamental para absorver o calor que incide sobre o espaço, porque se tivermos somente materiais inertes, como construções, isso aumenta ainda mais a onda de calor e gera ambientes mais quentes. No início do mês, durante as fortes chuvas que atingiram Três Lagoas, uma paineira de 80 anos, localizada na Avenida Eloy Chaves, caiu. E com esse clima totalmente descontrolado por conta de fenômenos como o El Ninho, que as tempestades mais frequentes nesta época do ano, traz à tona os cuidados que devemos ter para que as árvores não caiam, evitando acidente. Em Três Lagoas, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio tem catalogado essas árvores para evitar que elas caiam, como explica o Maísa Costa, diretora do Meio Ambiente. Então, atualmente, nós temos, não um catálogo, mas um mapeamento de algumas árvores que a gente já monitora, algumas árvores geralmente em espaços públicos, nas praças, nas lagoas, nos canteiros centrais, mas a gente vê também um maior problema das árvores encalçadas, que é a responsabilidade do imóvel, da propriedade lindeira. Nós temos essas rajadas de vento, esses temporais que teve aqui na cidade, algumas árvores centenárias, vou dar o exemplo da paineira, que foi uma árvore que chamou muita atenção, ali na Eloy Chaves, que realmente ela já estava com alguns problemas fitossanitários, e fechou a via, então a gente interviu. Então, a gente tem planilhado as árvores que nós tivemos essa intervenção, que atrapalhou passagem de veículos ou de pedestres, então que a gente fez a retirada. E, no caso das retiradas, a gente às vezes consegue, no momento, ver o que ocasionou. No caso, essa paineira realmente ela estava ocada por dentro, com uma presença muito grande de cupim. O nosso anseio é pedir colaboração da população para manutenção, para monitoramento dos seus indivíduos arbórios acalçados, e procurar a Secretaria de Meio Ambiente, se tiver alguma dúvida, porque a das áreas públicas a gente tem um trabalho constante, da nossa rotina desse monitoramento desses indivíduos arbórios. Recentemente, a CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, noticiou que árvores emblemáticas na capital estariam recebendo tratamento para preservá-las. Essa medida pode ser aplicada em Três Lagoas, como pontua a diretora do Semeia. Sim, a gente teve conhecimento dessa matéria, e recentemente, também um biólogo nosso, o André Vilar, ele participou de um workshop lá em Maringá, e que realmente tratava dessas preocupações das árvores, desde o seu planejamento do correto plantio, do diagnóstico situacional de onde será plantada essa árvore, assim como um prévio tratamento ou até de remediação dos problemas fitossanitários que podem acarretar em alguns indivíduos arbórios. Vamos levantar isso, vamos fazer um diagnóstico, vamos mapear até as árvores secas, nós já estamos retirando árvores secas que estão condenadas do município, até para não ocasionar algum acidente, então sim, já estamos em fase de elaboração, de estudo, para a gente fazer um mapeamento dessas árvores da cidade, e a gente conseguir, às vezes, até prever qualquer acidente que possa vir a ocasionar. E esse tempo pode levar até 15 anos. Estudos mais recentes mostram que as árvores fazem muito mais do que simplesmente fornecer sombras e frutos. Fazem mais do que transformar gás carbônico em oxigênio ou amazenar carbono. Elas são prestadoras de serviços e nos presenteiam com eles, todos os dias, de forma gratuita. Por isso, preserve e plante uma árvore. É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente tem essa preocupação em repor essas árvores que caíram. O problema é o tempo, já que leva anos para uma árvore crescer.